Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Se você deseja isso na sua vida, peça a Ele hoje Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Mas meu coração aderirou Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Tem que visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Pesa para que o Senhor envie o Seu Espírito sobre nós Diga Espírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Pesírito Rei, Espírito Rei, Espírito Santo Táosteres Eu quero viver algo novo Mas meu coração arde de novo Trazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Amor Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia, incendeia A chama em nós, aqui outra vez, aqui outra vez, a chama em nós, aqui outra vez. Aqui outra vez, aqui outra vez, aqui outra vez, aqui outra vez. Aqui outra vez, aqui outra vez, aqui outra vez. A chama em nós, aqui outra vez. Aqui outra vez, aqui outra vez. A chama em nós, aqui outra vez. Aqui outra vez, aqui outra vez, aqui outra vez, aqui outra vez. O Senhor cumpra a tua promessa, derrame do teu Espírito Santo neste lugar. Batiza com o Espírito Santo. Enche com o teu Espírito Santo. Com certidão a esses jovens, meu Deus. O Senhor! Sim!